O Asilo Recanto dos Idosos possui hoje 53 assistidos e sobrevive com doações. A entrega dos 39 quilos de macarrão foi bem recebida pelo presidente da instituição. Nós conseguimos sobreviver através de doações e até mesmo com benefícios dos idosos. E todo tipo de doações na verdade é muito bem-vindo, muito gratificante, muito importante, que alevia muito para a gente. Os produtos entregues ao Asilo são fruto de um concurso realizado pelos estudantes da Engenharia Civil da Rede de Ensino Docto. Foi iniciativa da Docto, foi em forma de inscrição dos alunos de engenharia para o concurso de ponte de macarrão que teve. Então a gente teve essa ideia, mesma forma de ajudar na comunidade e também reunir os alunos para contribuir. A Docto já tem esse compromisso social já há muito tempo e a gente que é dos escritórios colegreiros do povo, a gente já faz essa campanha, tanto de agasalho quanto de alimentos. Então a gente surgiu essa oportunidade e a gente trouxe para o Asilo. Além de alimentos, o Recanto dos Idosos precisa agora da doação de materiais de construção. A estrutura passa por ampliação para melhor atender os idosos. Devido a ter muito tempo que não passa por reforma e até mesmo por adequadações, nós estamos agora ampliando a nossa ala masculina e feminina e estamos aí tentando fazer o melhor para que os idosos tenham muito conforto aqui. Nossa instituição hoje é composta por profissionais da área da terapia, também da enfermagem, da área da nutrição, da área social. Enfim, nossa instituição hoje, graças a Deus, é composta por profissionais que atendem todas as áreas que o idoso precisa mesmo.